O ex-fuzileiro naval Michael Herrera fez uma afirmação surpreendente. A sua unidade, composta por seis homens, viu um UFO octagonal que estava pairando, sendo carregado com armas por forças não identificadas dos Estados Unidos, que os ameaçaram sobre a mira de armas enquanto serviu na Indonésia em 2009. Essa estranha história surge depois que um número crescente de oficiais da inteligência alegaram que os Estados Unidos recuperaram, fizeram engenharia reversa, derrubaram ou tiveram contato com espaçonaves não humanas. Nativo de Denver, Herrera se juntou aos fuzileiros navais recém saído do ensino médio. Ele servia a menos de dois anos quando foi enviado às Filipinas como membro da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, para distribuir a ajuda após um tufão. Quando um terremoto de magnitude de 7.6 atingiu Sumatra em 30 de setembro de 2009, sua unidade foi redirecionada para proteger os pontos de ajuda de helicópteros ao redor da cidade de Padang, assolados pela violência de insurgentes locais. Por volta de 8 de outubro, ele e cinco fuzileiros navais foram deixados em uma clareira na parte nordeste da cidade por um helicóptero CH-53 e subiram cerca de 270 metros até o cume para tomarem suas posições para entrega de suprimentos, de serreira. Foi então que ele avistou um objeto estranho na selva, do outro lado da colina. Eu pude ver algo se movendo e girando. Estava mudando as cores entre um cisa fosco muito claro e um preto fosco muito escuro, disse ele. Estranhamente, contou esse fuzileiro, eles não receberam rádios, então, em vez de ligar, desceram a colina em formação para investigar, enquanto o terreira tirava fotos e filmava com sua câmera Panasonic. A coisa era enorme, do tamanho de um campo de futebol, disse herreira. Tinha escamas que estavam do lado de fora da nave e que a cobriam toda. Tinha costuras e arestas afiadas que suspeitos serem feitas pelo homem. Nada nela era liso. Tinha alguns painéis nas bordas verticais que pareciam Vantablack, uma substância feita de nanotubos de carbono. Herreira afirmou que quando ele e seus cinco companheiros chegaram a 50 metros da nave, foram emboscados por oito homens vestindo camuflagem totalmente preta, coletes à prova de balas e impunhando carabinas M4 com acessórios de divisão noturna de alta qualidade, dados às tropas de elite dos Estados Unidos. Eles estavam com armas apontadas contra nós, disse ele. Podíamos ouvir de forma audível as travas de segurança das armas sendo destravadas. Quem diabos são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Dois deles gritaram com sotaque norte-americano, disse herreira. Eles disseram que não deveríamos estar lá e que poderiam nos matar. Enquanto os homens continuavam a ameaçá-los, pegavam as armas dos fuzileiros navais, descartavam suas munições e examinavam suas identidades militares. Herreira disse ter visto outros carregando caixas grandes de armas e outros containers de caminhões Ford F-350 modificados em uma plataforma abaixo da nave. Ele prossegue. Quando os dois últimos caminhões terminaram de descarregar e partiram, a parte inferior da plataforma se levantou do chão para cerca de 3 metros e a nave baixou para encontrá-la e se juntou em uma só peça. Nos cantos da nave havia luzes que mudavam entre o azul, vermelho, amarelo e verde. Ela se levantou do chão e passou pelas árvores, depois disparou para a nossa esquerda e direção ao oceano, afirma herreira. A nave não fez nenhum som, como um estom do sônico. Não moveu as árvores como faria a propulsão do rotor. Eles podiam ver os cocos nas árvores e nenhum deles se moveu. Herreira disse ainda que os oito soldados não identificados lhes devolveram as armas descarregadas e fizeram eles voltarem colina acima, ainda sob ameaças de morte. Assim que eles ultrapassaram a colina, os soldados desconhecidos disseram para saírem dali e não olhar para trás. Os seis fuzileiros navais correram de volta ao local de entrega de ajuda e foram repreendidos pelo sargento de artilharia por retornarem mais cedo. Disse Herreira, acrescentando que todos mantiveram silêncio sobre o encontro perturbador. Eu estava com muito medo, disse o ex-fuzileiro. Eu estava pensando, eu poderia ter morrido. Como diabos vou explicar isso? De volta ao SS Denver, a unidade de Herreira foi interrogada por um contralmirante que ele não reconheceu. Ele disse que era estranho ter um oficial de tão alta patente ali e, novamente, nenhum deles mencionou o disco e as tropas não identificadas. Poucos dias depois, eles atacaram em Sub-Kibay, nas Filipinas. Depois de uma noite bebendo com seus colegas, Herreira voltou e encontrou o cartão de sua câmera e a bateria removidos de seu armário trancado, junto com o desaparecimento dos telefones de seus cinco companheiros. No início de dezembro de 2009, ele estava de volta à base naval de Camp Hansen e Okinawa no Japão. Ordenaram a Herreira que se apresentasse ao escritório, onde encontrou o tenente coronel da força aérea uniformizado, mas sem crachá. Ele disse ao fuzileiro, você não tem permissão para falar sobre o que aconteceu, nem com sua cadeia de comando, nem mesmo com um general. Você irá para a prisão ou morrerá. O tenente coronel, então, entregou um papel para Herreira assinar. A única coisa que ele se lembra é que dizia, TS barra SCI, informação compartimentada, ultra secreta, sensível. E tinha a Indonésia envolvida. O fuzileiro, então, assinou e foi instruído a dar o fora dali. Herreira, então, não falou mais sobre isso. Foi algo que o manteve em segredo por quase 14 anos. Ele deixou a Marinha em outubro de 2011. Seu certificado de dispensa mostrava 4 anos de serviço ativo e medalhas por Serviço de Defesa Nacional, Serviço de Guerra Global ao Terrorismo, Serviço Humanitário, Implantação de Serviço Marítimo e o Distintivo de Atirador. Herreira ganhou vários milhões de dólares como empresário e agora dirige uma empresa de segurança privada chamada Valkyrie Eye. Ele disse que em 2017 conheceu o fórum Steven Greer em uma conferência e que ele ajudou a persuadi-lo a falar sobre o ocorrido. O ex-fuzileiro naval afirma que seus cinco ex-companheiros estão com muito medo de se manifestar. Numa mensagem de texto, um deles escreveu Isto é pedir muito de mim e não vale a pena correr o risco. Não vale a pena colocar minha vida ou minha família em risco. Eu sei que nos conhecemos há muito tempo, mas isso é pedir muito. Você precisa sair de tudo o que está metido e não me envolva nessa bagunça. Pela minha carreira não vale a pena ajudar você. Não me peça para fazer isso. Nunca mais. O dele e meio verificou que o remetente era realmente um fuzileiro naval que serviu na mesma unidade de Herrera em 2009. Bom dia. O que é isso?